E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World F-16C Viper, fazendo mais um vídeo de AGM-88, agora a vítima dessa vez é o SAM-2, SA-2. Eu também usei um... O template dele, quando você usa um template, é assim ó pessoal, você vem cá, seleciona o país e seleciona a bateria. Aí ele já vem tudo completinho, todos os carrinhos, tudo como manda o figurino. É só clica aqui, deixa ele na área e depois fecha aqui depois. Simplesinho, simplesinho. O SA-2 não é pra você ficar brincando com ele não, por isso aqui é negócio, dispara e esqueça, não fica bobeando com ele não, porque você dança. Tanto é que o raio de ação dele é de 24. Vamos ver o que é que dá pra fazer aqui. F-16C Viper versus SAM-2. Vamos ver o que é que vai dar. Let's fly, vamos voar. Beleza, beleza. Essa aqui é a antena que não vou ter de desabilitar. Se você olhar aqui na barra de serviço do lado esquerdo, inferior, ele tá com uma identificação de SAM-SA-2, letra S. Então esse aqui vai ser o primeiro que a gente vai tentar eliminar. E o outro? O outro é esse aqui, o SA-2, letra 3. SA-2, 3, SA-2, 3. Vamos ver o que é que vai aparecer lá. A princípio, vamos ter de desabilitar isso aqui primeiro. Essa é a principal. Bora lá. Vamos ver o que é que vai, tá? Só configurar um negócio rapidinho aqui. Rapidinho. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. O vídeo vai ser curto, mas nem tanto, né? Beleza. Desliga isso aqui, eu não vou precisar. Mas, vai que eu tenho de voltar pra base. Tudo ok, tudo ok, tudo ok. Bora lá, let's fly. Beleza, bora lá. Estamos aqui no mapa da Síria. Vamos lançar o AGM-88. Tô levando dois. A ideia é desabilitar uma antena de SAM SA-2 ali. Naquele esquema, pessoal, se tiver alguma parte do vídeo que precisar cortar, eu vou cortar, pra ficar mais curtinho. A ideia aqui é só lançar o míssil. Como o DCS fez uma atualização grande deles no mês de dezembro, só agora deu pra postar o vídeo. Vamos ver se não mudou muita coisa. Vamos ver se os Mancipo estão trabalhando lá na torre hoje. Bora lá. É mesmo? DCS World, F-16, C-Varpa, AGM-88, verso SAM-2. Beleza, vamos subir, vamos subir. Vamos subir, pessoal. Liga, 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 liga. Tudo ligado. Sema automático. Ok. Vamos ligar já isso aqui. Armamento, pra não passar vergonha. Beleza, vamos subir. Vamos desabilitar essa antena ali. Bora lá. Vamos queimar um pouco do dinheiro do contribuinte aqui. Bora lá. Olha lá. Já tá aparecendo os dentes ali. Já tá aparecendo os dentes. Então, já que ele tá mostrando os dentes, eu também vou mostrar. Vou ligar o armamento aqui, pessoal. AGM-88 tá habilitado. Vamos ver quem tem mais poder agora. Vamos continuar subindo. Tá tudo ok, tudo ok, tudo ok. F-16, C-Varpa, versus SAM-2. Começo do ano é assim, ó. Já tirando os caras de atividade. É por causa da atualização no mês de dezembro. Só agora que deu pra postar o vídeo, pessoal. Tudo ok, tudo ok. Só chegar mais pra frente aqui. Olha lá. A S já apontou a cara ali, ó. Olha lá, quanto mais alto, ó. Mais a antena alcança. Ó, que eu tô com dois tanques de combustível. Então, você já sabe, né? Fica pesado. O certo é você chegar aqui e subir devagarzinho. Como o alvo tá perto aqui, não tem essa opção, não. Você já tem que subir e subir lá pra estratosfera. Que aí você vai subindo devagar, não tem problema. Agora com o tanque de combustível, ele fica pesado. Pra subir pra 25, 26 mil pés é aquela canseira. Se você estiver mais longe, vai subindo devagarzinho. Tá no cima automático, beleza. Sei lá se ele resolve cortar a minha asa. Olha lá, a antena já vai tá no nosso alcance. Pera aí. Sobe. Tá bom, que tá bom. Deixa ele mostrar os tentes ali. Olha lá. Vem cá, amiga. Vamos conversar. F16, Cvap. Mês agora de janeiro. Então, damos um tirinho aqui nos caras, viu. A ideia é fazer um tempinho até o Apache chegar. O pessoal diz que vai chegar agora. Tem que chegar, né. Beleza, beleza, beleza. Pera aí. Só organizar a casa aqui. E tá quietinho, filho. Deixa eu ver lá. Ah, foi só falar, filho. Olha lá, os dois, ó. Vamos pegar os dois primeiro. Vamos pegar os dois primeiro. Vamos pegar o S. Só que eu preciso de uma área pra atirar aqui. Pera aí. Eu tô com cinco. Preciso de nominar um três. Um dois. Me dá um dois. Me dá um dois. Tô com cinco. Tô com cinco. Me dá um dois. Me dá um dois. Beleza, foi. Agora sim. Vou pegar o S agora. Me dá um dois. Foi. Vou nem pensar muito, não. Atirei nas duas antenas. Só esperar o resultado agora. Faz sim? Não. Vou saber daqui a pouco. Você viu que agora você, quando os dois alvos estão travados, você pode mudar. TMS pra esquerda e, se não me engano, pra direita. Deixa eu ver ali. Um tá indo, o outro tá indo, um tá indo, o outro tá indo. Vamos ver o que que vai dar. O dedo do ouro do ECS, já já ele fala aqui. O dedo do ouro do ECS, já já ele fala aqui. Pelo menos, pelo menos, dano ele vai causar. Um ele destruiu. E o outro tá chegando. Errou? Peraí. Errou, fi. Fazer o que, né? Todo dia que é dia do caçador. Vamos ver o que que vai. Peraí. Só ver se com aquela antena ali, ele é capaz de nos encher a paciência. O certo era pegar as duas, né? Mas a vontade de atirar nos dois ao mesmo tempo, ela é grande, né? Vamos dar uma voltinha ali, pra ver se ele vai atirar na nossa. A princípio, não. Só descer um pouco aqui. Viu que eu atirei no dois e depois no S? Ah, vê que ele só danificou, né? Tá com o cara que tá morto, não, fi. Essas antenas aqui não mexem igual a outra. Pra mim, a missão cumprida. Isso aqui não atira em ninguém, não, pessoal. Deve ter danificado ela. Peraí, deixa eu ver. Ah, danificou, fi. Danificou. A prova do creme. Ninguém tá atirando em mim, ó. Deu pra pegar, fi. Beleza. Deixa eu ver. Essa é... Ai, ai, ai. O próximo da lista, adivinha quem é? Essa é a 11. Nossa Senhora, fi. Todo mundo sabe que desabilitar esse sistema de Sã é complicado, fi. Porque mesmo você atingindo a antena, os lançadores ainda têm informação guardada. Então, eles podem nos pegar. Eu vou ter de montar uma missão sem o... Sem toda aquela patota deles. Vou colocar só um lançador e uma antena. Aí eu consigo. Vai ser pro próximo vídeo, pessoal. Naquele esquema. Não esquece da joinha. Não esqueça de compartilhar, não, pessoal. Sabe como é que é? O YouTube não notifica ninguém, não. F16C, vai, perverso. Essa é a 2. Mais um na listinha. Vou começar a pintar esses caras na cauda aqui da aeronave, fi. Pra cada Sã que eu derrubar, eu pinto um ali. Valeu? Por favor, pessoal. Compartilha o vídeo aí. O YouTube não ajuda ninguém, não. Se você não der dinheiro pra ele, tá nem aí, fi. Não distribui vídeo mesmo. Valeu, fui. Valeu, fui. Valeu, fui.